Ô produção, esse tem que fazer também? Isso que todo mundo já sabe que vai dar, não é possível, né? Se eu não souber esse aqui, vai... Tá, vamos lá então. Dia 25 do 5 agora, galera, às 19h, tem esse jogão de bola lá e cá. Copa Libertadores da América, River Plate contra... Alianz Lima do Peru, Alianz... Que time que é esse aqui? Ah, não sei não. Vai dar 2x0 pro River, o River em casa contra esse time aqui, meu Deus, olha lá. 13 pontos e o outro 1 ponto só. Nossa, que time ruim. Vai dar 2x0 porque o River vai tirar o pé ainda, galera. Não tem o que fazer, você acha que vai dar qualquer outra coisa diferente disso? Ô amigão, você tá sendo clubista. Mas tudo bem, coloca nos comentários aí então qual vai ser o placar do jogo e depois você volta aqui e me cobra. Ah, isso aqui é o famoso poupa-tempo, entendeu? E aí já curte, compartilha nos grupos pra galera minha que me cobrar e me segue pra não ficar de fora de nenhum jogo importante. Porque se o jogo é importante tem time grande, eu posto aqui. Verifiquem o perfil. Tem um vídeo fixado com a promoção junto a 321Bet Melhor Casa de Apostas do Brasil. E é isso aí, valeu, falou!